Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da ClearSale referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses aqui, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período 2022. Depois veremos aqui alguns números, indicadores e custos. Vamos começar então. A margem bruta, ela recuou 19,37 pontos percentuais. Margem operacional recuou 30,2 pontos percentuais. Margem EBITDA recorrente recuou 12,2 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 1,96% para menos 11,68%, um recuo de 13,64 pontos percentuais. A receita líquida passou de 130.238 para 119.279, um recuo de 10,959 ou 8,4% a menos. Lucro bruto recuou 49,7%. Lucro operacional passou de menos 2,267 para menos 38,173. Uma queda aí de 35,906. EBITDA recorrente passou de 11,100 para menos 4,400. Uma queda aqui de 15,500 mil. E o lucro aqui passou de 2,559 para um prejuízo de 13,930. 16,489 a menos. Então aqui pela base anual, os números não estão bons. Quera de receita, muito grave aí. O mercado não gosta de queda de receita. Parte operacional não foi muito boa e também tivemos prejuízo. Vamos agora então aqui para 2T23 e 3T23. Vamos lá. A margem bruta recuou 11,2 pontos percentuais. Margem operacional recuou 20,8 pontos percentuais. Margem EBITDA recorrente recuou 2,7 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 1,48% para menos 11,68%. Um recuo aqui de 10,2 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 126,552 para 119,279. Uma queda de 5,7%. Já o lucro bruto recuou 36%. O lucro operacional passou de menos 14,190 para menos 38,173. Uma queda de 23,983. EBITDA recorrente caiu aqui 3,200,000. Passando de menos aqui 1,200,000 para menos 4,400,000. E o prejuízo líquido passou de menos 1,872 para menos 13,930. Então aqui também não estão bons aqui. Variação negativa de 12,000 aqui no lucro, no prejuízo líquido no caso. Então os números aqui também não estão bons, ok? Além da queda da receita, tivemos aqui a parte operacional que perdeu bastante e o lucro aqui no caso o prejuízo novamente aumentou, ok? Então aqui por enquanto não estão bons. Vamos ver aqui nos nove meses se há melhoras. A margem bruta, ela recuou 0,04 ponto percentual, passou de 29,48% para 29,44%. Margem operacional passou de menos 22,99, menos 23 arredondando para menos 22 aqui também arredondando. Passando um ganho aqui de um ponto percentual, já que passou de menos 23% para menos 22%. Ebitda recorrente aqui, a margem, ela ganhou 8,19 pontos percentuais, passando de menos 13% para menos 5%. Apesar de negativo, né? Mas teve um avanço aí. E a margem líquida avançou 2,81 pontos percentuais ainda negativo, ok? Menos 11,78% para menos 8,97%. Vemos progresso, porém ainda estão negativas. A receita, ela avançou aqui 3,3%, passou de 358.757 para 370.465, um ganho de 11.708. O lucro bruto, ele avançou 3,1%, passando de 105.764 para 109.000, um ganho de 3.316. Lucro operacional, ele passou de menos 82.470 para menos 81.239, um ganho aqui de 1.231, ou 1,5% aí na redução, né? Do valor negativo. Ebitda recorrente passou de menos 47.000 para menos 18.200, ou seja, 28.800.000 a mais aqui, uma redução de 61,3% aí no valor negativo. E o lucro, no caso o prejuízo, passou de menos 42.248 para menos 33.232, um ganho aí de 9.000 no processo, ou uma redução de 21,3% aí no prejuízo. Bom, estamos vendo aí que a empresa vem fazendo progresso. É importante ficar de olho quando os números vão melhorando, apesar de negativos ainda, porque isso vai indicando para a gente aí um possível ponto de entrada no investimento, né? Porém, aqui ainda está tudo bastante negativo e é importante aí, agora nós precisamos observar, apreciar melhores resultados aí nos próximos trimestres, ok? Porém, estamos vendo melhoras aqui, estamos vendo progresso. Vamos ver aqui, então, outros números. A receita líquida, últimos 12 meses, 521.349.000. Prejuízo, últimos 12 meses, 28.044.000. E a margem líquida aqui está negativa, menos 5,4%, já que estamos com prejuízo. Prejuízo por ação, 3T23, 7 centavos. 9 meses, 23.18 centavos, prejuízo por ação. Últimos 12 meses, prejuízo por ação, 15 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 3,87 centavos. PL negativo em função do lucro por ação negativa aqui, ok? E do lucro negativo aqui, últimos 12 meses. Prejuízo, no caso, PVP 1,02. Valor patrimonial por ação, 3,81 reais. Ou seja, estamos pagando aqui bem próximo, o valor da ação está bem próximo do valor patrimonial por ação. Ou seja, não está descontado, porém, não está caro, com base no valor patrimonial por ação, ok? Porém, olho no PL aqui que está negativo em função dos prejuízos. Capital social realizado não teve alteração, 2T23 para o 3T23. Número de ações aqui também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 727.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido positivo aqui, excelente, um ponto bastante positivo, já que a empresa não está alavancada. 12.415.000. Muito bom, ponto positivo para a empresa aí, ok? O fato de não estar alavancada, estar com posição de caixa aí bem confortável, né? E já o prejuízo acumulado aqui está em 125.590. Então, outro ponto de atenção aqui, né? Porque até lá dar lucro aí, tem que dar lucro, tem que reverter esse prejuízo acumulado. Então, isso pode levar um certo tempo aí, ok? Porém, estamos na torcida. E o retorno está negativo aqui, menos 3,9%. Retorno sobre o patrimônio líquido. Vamos ver a parte de custos aqui, então, para entender por que a empresa está com prejuízo, já que está com uma receita relativamente boa aqui, ainda cresceu aqui, 3,3%. Ok? Vamos lá, dos 9 meses, 23, 9 meses, 22. Vamos comparar aqui. Receita líquida avançou 3,3%. Os custos também avançaram 3,3%, porém, um valor menor, né? Já que a receita é maior do que os custos. Então, fechamos com um lucro bruto aqui, 3,1% maior, ou 3.316 mil. Adicionando aqui as despesas, receitas operacionais, que cresceram 1,1%, fechamos com um lucro aqui, no caso, prejuízo operacional, né? Ele avançou aqui 1,231 mil, já que passou de menos 82 para menos 81, porém, ainda aqui, né? Está com prejuízo operacional, ou seja, as operações aí da empresa, a parte operacional, não está dando lucro, né? Por quê? Bom, a receita precisa aumentar, se as despesas aqui, se elas não diminuírem, né? E os custos não diminuírem, a receita precisa aumentar. Fórmula básica aí, né? Ou a receita aumenta, ou os custos e as despesas caem, né? Então, a melhor alternativa aí, às vezes, não dá para você ficar cortando mais despesas ou custos, né? Então, são investimentos. Então, a receita precisa aumentar, ok? Mas aqui, já na parte operacional, a empresa não está dando lucro nas operações. Resultado financeiro líquido, um aspecto positivo aí, já que a empresa não está alavancado. Então, está positivo aqui. Apesar da variação negativa, os resultados financeiros estão positivos. Então, fechamos aqui com lucro antes dos impostos, menos 39 mil para menos 46 mil. Então, realmente, em função, né? Das despesas e os custos. Então, fechou aqui com lucro, no caso, o prejuízo líquido de menos 42 mil nos nove meses 22 e menos 33 mil nos nove meses 23. Observando a melhora de 9 mil no processo, ok? Uma queda aí de 21,3% do prejuízo. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações ao longo do ano. Elas começaram o ano valendo R$5,29, com base na cotação atual aqui em andamento R$3,98, que vale uma perda de R$1,31 por ação, ou menos 24,8%. Já observando o ano atrás, elas valiam R$5,72, com base na cotação R$3,98, uma queda de R$1,74 por ação, ou menos 30,4%. Vamos ver aqui, então, um pouco na parte gráfica. Lá no comecinho do ano, vamos para lá, 2 de janeiro ali, R$5,29. Ela até que teve uma, ensaiou uma alta aqui, até o meio do ano aí também, aproveitando aí a queda da Selic, né? Que melhora o ambiente econômico aí, já que no caso da empresa não está alavancada, porém a queda da Selic melhora aí a perspectiva econômica, né? Do Brasil e do mundo, porém os resultados precisam ser bons, né? Ela teve a estreia aqui na bolsa, vamos lá, 2021 aqui, toma muito cuidado, né? Com as estreias na bolsa, a gente vê aí, ó, lá, ações da ClearSale estreiam na bolsa com disparada de 20% após o IPO, né? Todo mundo feliz ali comemorando, realmente a gente tem que comemorar estes eventos, ok? Porém, nós investidores, né? Precisamos ficar de olho aí, né? Porque aqui é o seu dinheiro, né? Então é o seu dinheiro, então precisa tomar cuidado aí, né? Às vezes tem estreia, a gente vai empolgado ali, com bastante expectativa, ainda mais que 2021 aí, né? Não foi um momento muito positivo para a estreia, porque muitas ações aí, elas caíram muito em 2021 com a alta da Selic, então o momento ali não foi muito bom, né? Mas a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? Independente do momento aí, porém aí da perspectiva do investidor, né? Então não foi um momento muito agradável aí, então lá em cima, bem cara, a ação valendo 30 reais, todo mundo aqui comemorando, feliz, porém, né? Temos que deixar as emoções de lado aí, né? Os sentimentos de lado e observar os números para entender o que está acontecendo. Estamos, obviamente, na torcida para que ela volte aí a se recuperar, volte a valer aí o que estava lá no IPO e muito mais ainda, porém, temos que observar os números, né? Temos que ser lógicos aqui e frios. Vamos ver aqui, ó. Ao longo do ano aqui, ó, do 4T22 para 1T23, a receita caiu aqui 17,4%. Ela saiu de um lucro aqui de 5 mil para um prejuízo de 17 mil. E do 1T23 para o 2T23, ela subiu aqui a receita 1,5% e o prejuízo aqui diminuiu, né? Passou de menos 17 mil para menos 1 mil. E agora voltou a subir 2T23 para o 3T23. O prejuízo voltou a subir e a receita caiu, né? Então não teve motivo ali aparente com base em resultados para ter tido essa alta aqui, né? Ao longo do ano aqui. Então foi realmente aí, vai pegando o bom humor do mercado e vai subindo. Elas têm que subir com base nos resultados delas, né? Por isso temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Ficar de olho nos números, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à ClearSale. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrita ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a ClearSale, sucesso para todos e até a próxima!